E aí, aqui quem fala é o Gui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje o pessoal trazendo um vídeo de Left 4 Dead aqui e como o título já diz, seria um Left 4 Quake seria uma mistura de Left 4 Dead com Quake como vocês podem ver aqui, já tem alguns skins que eu mudei aqui nesse pacote que eu reuni de modificações que foram encontrados lá no workshop e eu vou estar deixando todos esses links dessas modificações na descrição, certo? vai lembrar que, para você instalar essas modificações é necessário que você tenha aí no seu PC o Quake original ou seja, o Quake da Steam o Quake não, o Left 4 Dead da Steam, beleza? como vocês já podem ver, eu estou com a Blaster aqui do Quake ela não altera só a skin, ela altera também o som mas eu vou mostrar isso lá fora para vocês verem também aqui vocês já podem ver que o Mad Pack está diferente é o Mad Pack do Quake também, deixa eu ir em um lugar com luz aqui deixa eu ver, eu acho que aqui embaixo para vocês verem aqui as armas, eu não mudei, vocês podem ver que eu estou com a skin também do Quake tanto que a mão está até quadrada, olha só vocês podem ver aí, agora eu tenho duas Blasters duas Blasters, né? e a metralhadora do Quake também, que acaba substituindo a Use essa metralhadora aqui, ela é do Quake 2 vai lembrar que nem todas as modificações são do Quake 2, tá? por exemplo, essa skin aqui já não é do Quake seria do Quake Live, creio eu isso aqui também, né? pode ver que está até com um traço diferente, olha só as pernas estão contornadas, tem um traço cartoon assim na arte da coisa, né? então vamos lá, outra coisa que vocês vão notar aqui agora é que os zumbis também eu troquei, olha só, eu coloquei os Strugs do Quake 2 isso é bem bacana, achei até interessante, né? os sons também, vocês podem ver que muda, olha só quando eles morrem, olha é o mesmo som do Quake e vamos dar uns tirinhos aqui vocês já devem ter ouvido a metralha do outro ali, né? realmente é um som bem semelhante obviamente é um som baixo, né? digamos assim olha, tem um Hunter ali, olha é um som baixo, mas é um som bacana, olha só aqui mesmo, ó é aquele carinha da serra eu coloquei o carinha da serra aqui, não vai dar pra ver direito mas o Tanker é o carinha que tem aquela serra, né? que não é bem uma serra, é tipo um facão, alguma coisa assim que faz um som esquisito e toca o terror no Quake 2, né? mas realmente é isso aí, cara tem tantas coisas ainda eu queria ter trocado a skin do Colt vocês podem ver aqui ele é o único que tá sem skin mas realmente eu não achei nada pra colocar nele que seja compatível até porque é bem escasso essa temática de Quake pra no workshop da Steam, certo? mas tem outras coisas também de Doom e tal vou tá trazendo mais pra frente pra vocês aqui e eu espero que vocês gostem porque realmente o pacote de Doom é interessante bem, vamos usar blaster, né, cara? não é justo eu não mostrar as blasters quem lembra do som da blaster do Quake de cara vai reconhecer isso aqui, olha tanto que quando eu passei a jogar ele opa, fui preso aqui, rapaz quando eu passei a jogar com essa modificação aqui cara, chega de eu gosto de jogar com a pistola, né, cara? realmente ficou muito bem trabalhado, cara, olha pode ver que as texturas são em HD, né, digamos assim são das versões que surgiram de Quake posteriormente, né? tá vindo uma wave, hein, por aqui olha lá infelizmente não é um jogo que tem mapas, cara da franquia Quake pra você colocar nele como uma campanha adicional e realmente só pelo fato de você estar jogando com algum dos personagens da série Quake tendo um pouquinho dessa ambientação do jogo antigo já dá um certo senso de nostalgia, certo? eu particularmente gostei pra caramba e olha que eu não sou chegado a modificações de Quake, cara mas tá aí, né? vamos descer aqui algumas das criaturas não tem texturas como o Boomer até porque um dos itens do pacote eu encontrei um certo erro com o modelo da Spitter, né? que é aquele infectado que... epa, vou tomar, hein? olha só realmente bem trabalhado, cara nossa mas enfim, eu encontrei problemas com um infectado que é a Spitter deu um erro esquisito lá mas enfim, é basicamente isso aqui, cara só queria mostrar mesmo pra vocês aqui que quem é um pouco mais old school, cara seria interessante conferir esses mods, certo? até porque o Quake é um jogo bem antigo interessante falando da Spitter, olha lá então é isso aí, pessoal espero que vocês tenham gostado os links vão estar aí na descrição certo? é basicamente isso aqui que tem de modificações são três skins, né? a minha no caso, ó aqui não vai dar pra ver aqui certo? mas é a minha se eu encontrar do coach pra colocar aí ou encontrar alguém que faça a conversão pode ser que eu deixe aí na descrição e atualize e faça um vídeo posterior mas basicamente é isso aí espero que vocês tenham gostado aí deixa aquele joinha pra dar uma força aí, beleza? valeu e fui!